Salve amiga conectada, salve amigo conectado aqui no canal meu por hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Desde já uma boa semana para todos nós, é o meu desejo e também acredito que seja o desejo de vocês para mim também. Eu quero agradecer a você que está assistindo a esse vídeo agora na exibição inédita e a você que vai acompanhar todo o conteúdo ou que acompanha todo o conteúdo no canal, a você sempre o meu muito obrigado, porque você que está aí do outro lado da tela é a razão deste trabalho, é a razão deste canal existir e a gente está aqui sempre se esmerando para trazer sempre um bom conteúdo para você, como aconteceu com as 6 horas de Spafranco Champs, a narração em português e também a resenha do GP de Miami. Eu quero agradecer a todos vocês na interação a todos vocês pelos super chats recebidos. A gente precisa desse impulso para melhorar o algoritmo no YouTube, para fazer o amigo por hora crescer e para ter mais inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês. E em nome de vocês, é por causa de vocês, fãs de velocidade, que a gente sempre traz algumas coisas interessantes, como a pauta desse vídeo dessa segunda-feira que eu vou propor aqui. Todo mundo sabe que no dia 3 desse mês morreu Tony Brooks, o dentista voador, o vice-campeão mundial da Fórmula 1 em 1959 e era hoje, 2022, o piloto mais velho a ter vencido uma corrida de Fórmula 1 ainda vivo. Ele tinha 90 anos de idade. Somente ele e Stirling Moss estavam vivos. Moss faleceu pouco antes do fim da minha produção do livro Quase Heróis e agora morre Tony Brooks. Então, esse decanato da Fórmula 1 muda de mãos depois de tanto tempo. E curioso notar que quem está no topo da lista é, de fato, não só o vencedor mais velho cronologicamente, como também por grandes prêmios de todas as eras da Fórmula 1, 50, nos anos 50, não tem mais nenhum vencedor vivo. E dos anos de 1960, esse piloto passa a ser o vencedor mais velho de sempre, em idade, a conquistar um triunfo na Fórmula 1. É ninguém menos que John Young Stewart, Jack Stewart, o escocês voador. Ele tinha 26 anos de idade, quando triunfou em 65, no Grande Prêmio da Itália, em Monza, com o modelo BRM. Ele que serviu a equipe de Sir Alfred Owen. E estreou na Fórmula 1 em 65, quer dizer, já estreou em grande. O Jack Stewart, que depois ainda guiaria para Ken Thirrell, com modelos Matra e March. Posteriormente, Thirrell, quando foi campeão mundial em 71, ele foi campeão mundial com Matra em 69 e seria tricampeão mundial em 73. Stuart, que deteve por 14 anos, o recorde como o vencedor de maior número de provas na Fórmula 1, de 27 GPs, entre 73 e 87, agora passa a ser o decano de vitórias em mais de mil corridas e 73 temporadas da história da Fórmula 1. Que recorde legal que o escocês voador carrega, ele que completa, em 11 de junho, 83 anos de idade. Pela cronologia, o segundo vencedor vivo, mais antigo de vitórias da Fórmula 1, é Jacques Bernard X, o belga Jack X, que ganhou no circuito de Rouen-les-Essard, o grande prêmio da França de 1968, a bordo de uma Ferrari. Jack X tinha apenas 23 anos depois de ter estreado com monopostos da categoria máxima e em 1966, ou seja, muito jovem, Jack X já estreara na Fórmula 1. O belga, que não foi campeão mundial, mas que teve boas performances, foi vice-campeão em 70, que venceu bastante provas da categoria máxima e correu até 79, então faz parte desse ranking. Cronologicamente, X, que completou 76 ou 77 anos, não estou bem certo se ele é de 45 ou 46, mas Jack X é o quinto do ranking, o mais velho por idade a ter ganho uma prova de Fórmula 1. Mas pela cronologia da primeira vitória, ele é o número 2 desse ranking. O número 3 do ranking é Emerson Fittipaldi, que por muito tempo foi o piloto mais jovem a vencer um grande prêmio de Fórmula 1, recorde que foi superado em 2005 por Fernando Alonso, no grande prêmio da Hungria no Hungaroring. Emerson Fittipaldi estava na sua quarta prova apenas na categoria máxima, quando triunfou em 74 de outubro no grande prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen, sucedendo o Joachim Hint na Lotus e dando à equipe de Colin Chapman o título mundial de pilotos e também o campeonato póstumo ao austríaco, que perecera num grave acidente no GP de Monza, na Itália, em setembro daquele ano de 1970. Então, um mês depois da tragédia, veio o triunfo póstumo de Hint, a primeira vitória de Emerson e mais um título de construtores da Lotus, se não me engano, o quinto, já que a Lotus depois ganharia mais três campeonatos mundiais de construtores em 72, 73 e 78. Se não foi o quinto, foi o quarto também, porque vocês sabem que a cabeça está tão desnorteada com tanta coisa, é tanta informação, tanta notícia, que às vezes a gente se enrola e como esse vídeo não tem roteiro, a gente não tem cola aqui, é tudo de cabeça, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, desde já pedimos desculpas, desculpas, mas de toda forma fica o registro. Foi um título duplo de pilotos e construtores da Lotus e a primeira vitória de Emerson de um total de 14, que ele obteve na Fórmula 1 em cinco temporadas, seis na verdade, sendo que o Emerson Fittipaldi, 70 a 75, são seis temporadas, sendo que o Emerson foi bicampeão mundial em 72 e 74. Seguimos em frente. O quarto piloto da cronologia e o segundo decano, também com 82 anos de idade e recém-completos, é Mário Gabriele Andretti, o multipiloto estadunidense, para mim o maior piloto Yankee da história do automobilismo. Mário Andretti ganhou com 31 anos em 71 a sua primeira corrida de Fórmula 1, grande prêmio da África do Sul em Cayelami como piloto da Ferrari. Ele que estreou em Glennie 68 com a Lotus 49 com o poor position, correu de March também, mas em 71 fez sua estreia como piloto Ferrari em Fórmula 1 e conseguiu logo de cara na estreia a primeira vitória. Andretti, campeão mundial de Fórmula 1 em 78 com a Lotus, já veterano com 38 anos. Ganhou a Indy 569, ganhou a Fórmula Indy, teve vitórias em protótipos na NASCAR. Um super, hiper, mega piloto. Mário Gabriele Andretti, que estava no paddock do GP de Miami, vivíssimo da Silva, junto com o Stewart, junto com o Emerson Fittipaldi, nesse momento histórico que foi a primeira prova naquela cidade da Flórida, válida pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1. E o quinto dos decanos por ano de primeira vitória, pasmem, senhoras e senhores, é ninguém menos que George Schechter. O piloto sul-africano disse que o London tinha 23 anos de idade quando venceu pela primeira vez na Fórmula 1 no grande prêmio da Suécia em understop com a Tyrrell, em dobradinha com o piloto francês Patrick Depayet. Schechter, que tinha fama de estabanado quando correu pela McLaren em 72 e 73, ainda bem jovem, tinha inclusive o singelo apelido de troglodita, conquistou aquela prova e por pouco não brigou pelo título mundial daquele ano em 74. Depois ele guiou pela Wolfe, depois de defender a Tyrrell até 76, ganhou provas com a Wolfe e teve seu melhor ano na Fórmula 1 pela Ferrari, quando foi campeão mundial de Fórmula 1 em 79. Num ranking por idade, Schechter e Emerson Fittipaldi não figuram. Andretti, Stewart e X, sim. E entre Andretti e Jack X, que é o quinto em idade a ter ganho uma prova de Fórmula 1, estão dois franceses, que não podem deixar de ser mencionados nesse ranking. Jean-Pierre Jabui, que com 37 anos, ganhou em 79 o grande prêmio da França em Dijon por Renoir. Jabui, que faz acho que 80 anos esse ano de 2022. E Jack Lafitte, que fará 79 em 21 de novembro, e que tinha 33 anos de idade, quando venceu em 77 o grande prêmio da Suécia em understop com o modelo Ligier Matra JS7. Então ficamos aí com um decano duplo, tanto por idade, tanto quanto pela primeira vitória ser a mais antiga de sempre. Jack Stewart, agora o dono do decanato de vitórias da Fórmula 1. Que estatística legal, né? E Emerson Fittipaldi faz parte dela. Ah, e também por idade, Nelson Piquet, que completa 70 anos em agosto desse ano, está em 14º, ele está com 69, faz 70 em 17 de agosto. Nelson Piquet é o 14º vencedor de grandes prêmios mais velho em idade da história da categoria máxima hoje. É isso aí, gente. O Amil por Hora vai prosseguir com conteúdo inédito nessa semana. Não esqueçam que quinta-feira tem Hoje não, hoje não, hoje sim. 20 anos de Áustria 2002, exatamente em 12 de maio, que é o dia do TBT, aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Combinado? A gente se vê com muito mais aqui, neste Bate Espaço, neste Bate Canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Deixem o seu joinha nesse vídeo, se você curtiu. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você não faz parte do Clube de Membros, faça. Faça parte do Clube de Membros. Apenas R$ 2,99 no plano mais barato, o plano Zeltweck. Não custa nada, hein, gente? Grande abraço, boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Apenas R$ 2,99 no plano mais barato, o plano Zeltweck.